Bom, gente, antes de mais nada, eu quero agradecer a receptividade da comunidade, né, por tudo que vocês proporcionaram, o imenso aprendizado que eu tive aqui com vocês, gostei de vocês terem partilhado um pouco de vocês comigo, né, tanto com a fotografia, com o vídeo que a gente foi fazendo, vendo um pouco do cotidiano de vocês, e o que a gente vai ver agora é um resultado de um trabalho que foi feito dentro desse projeto, que, na verdade, tem o olhar de vocês, então, são as fotografias que vocês fizeram, não tiveram todas, né, infelizmente não deu para colocar todo mundo, mas representam um pouco do pedaço daquilo que vocês enxergam no próprio lugar de vocês, então a gente sempre pensa que a fotografia tem essa coisa, ah, o fotógrafo, ele que sabe fazer, na verdade, sempre as melhores pessoas para representar o seu lugar são as pessoas do lugar, então, aqui é um pouco da minha da minha retribuição por tudo que vocês fizeram por mim, por toda a receptividade, por todo o carinho, e eu queria agradecer, e eu sempre grato a vocês por tudo que vocês fizeram por mim, então a exposição que está aqui, ela é fruto da oficina que a gente fez, eu e o Sandro, né, mês passado, e foi uma tentativa de a gente poder trazer um pouco essa coisa da exposição, da galeria, para vocês poderem ter essa experiência também, assim como a gente tem, e é isso, então, ela vai ficar, ela vai ficar aí, né, Eusébio? Aí, só que depois ela vai mudar, que vocês vão organizar na parede, vai ficar tudo permanente, que é justamente para toda a comunidade estar todo tempo andando, estar vendo, outras pessoas que quiserem visitar, elas vão poder, que é justamente para mostrar um pouco do que vocês veem, do próprio lugar de vocês, e aí vocês vão ter a fotografia como esse aspecto que vai dar essa diferença, né, na forma de perceber o lugar de vocês. Então, vamos lá, né? É, é, é... Olha assim, fala aí, Eusébio. É, é, é... Antes da gente, deixa eu falar um pouco aqui, no primeiro lugar, eu quero agradecer o Tiago, né, que teve essa ideia de vir aqui na comunidade, porque a gente possa olhar o que nós temos dentro da comunidade, porque a gente só faz andar na rua, para cima e para baixo, a gente não tem o costume de analisar um pouco, nem de entrar, escutar, né, a voz do... dos pássaros, o cantar. Então, eu acho que cada foto que foi tirada por cada um que participou da oficina vai ficar relembrando na memória os locais, a visão. Poxa, que foto bonita. Eu não sabia, eu moro tantos anos e não sabia que tinha essa paisagem aqui. Então, vai ficar não só para nós que moramos aqui, como as outras pessoas que muitas das vezes costumam nos visitar, aqui na comunidade, vão poder olhar e dizer que bonito, que bom, onde foi, onde é esse local? E quererem ver também. Entendendo? Então, a gente só tem a agradecer a participação de cada um de vocês que adotaram esse trabalho com a gente também e que Deus possa abençoar cada um de nós. E cada um que bateu a foto que teve um olhar crítico, vai poder falar o que significa para si essa foto que foi tirada. E outra coisa rapidinho dia 6 de agosto vai ser lançado o site do projeto que vão ter as minhas fotos vai ter a foto de vocês as fotos que foram feitas durante a oficina e o vídeo que eu produzi com a fala a verdade é que eu coloquei mais as falas dos mais velhos falei com a dona Maria de Nazaré dona Santa dona Amélia e a dona Abidica e aí mas só que tem imagens tem um monte de coisa aí vocês vão ver algumas histórias lá que são bem interessantes que a gente é porque a grande sacada da fotografia é essa como eu falei na oficina como o Eusébio colocou a gente sempre passa na rua e não percebe às vezes o que porque tá no dia a dia ali e a gente não vai se percebendo e a fotografia ela meio que força a gente a exercitar esse olhar e olhar poxa por exemplo acho que é na tua casa né Michelle aqui que tem um monte de panelas organizadas assim no geral eu fiquei assim eu fiquei apaixonado pelaquela organização das panelas ali aí a Michelle vai olhar e eu digo assim é realmente é bonita essa organização aí ela vai lá faz um recorte daquele espaço e aí é perceber o nosso lugar as nossas coisas como coisas únicas que faz com que isso se torne especial né e é isso então vamos lá né é